Você disse que você se separou da Angela. Quando foi a última vez que vocês se encontraram? Hoje. Ela foi lá na fazenda? É. Ontem, eu cheguei da festa e ela estava lá. E a Regina... Você gostou de chegar lá na festa e encontrar com a Angela lá? E ela dormiu lá com você? Não, não precisa me responder, não quero ouvir. Você está entendendo agora porque eu não acredito nessa separação? Marina, eu conversei com a Angela. Eu tentei explicar. Eu acho que ela entendeu, eu fui para casa. E a Regina, bom, a Regina... A Regina vai ficar na fazenda até o aniversário dela. E vocês vão comemorar juntos o aniversário dela. E quando chegar no Natal e no Ano Novo... Ai, João... Eu já apanhei tanto da minha vida, porque não dá para trocar uns meses, um ano de felicidade por mais sofrimento. Você pode ficar do meu lado, mesmo que você esteja junto comigo. Eu vou sempre me sentir a outra. Uma intrusa. Porque o elo entre vocês três é muito forte. Marina... Você está fazendo pouco caso do meu amor. Eu estou me protegendo. Eu amo você. Muito. Vem embora, João. Desculpa, Dona, senhor Damas. Não gostei, Sassá. Não gostei de não ser atendida no telefone. Dona Gilda... O prefeito tem a obrigação de ser delicado, principalmente com seus amigos. Mas, Dona Gilda... Gilda, Dona Gilda. Nós já passamos dessa fase, Sassá. Não passamos, não, senhora. Eu sempre respeitei muito a senhora. Ah, Sassá, não estou falando de respeito. Estou falando de você me chamar pelo meu primeiro nome. Dona Gilda. Como, Dona Gilda? Nós somos amigos. O Sassá sabe quem são seus verdadeiros amigos. Ah, como é que é, Sassá? Você resolveu me dar os papéis? É ótimo, porque eu vou falar diretamente com o Décio. Eu não vou lhe entregar papel nenhum. Nenhum. A Dona Clotilde, graças a Deus ela veio, ela já me explicou tudo direitinho. A senhora não vai conseguir a minha absolvição. A senhora está blefando. O que a senhora vai conseguir é se livrar de um processo. Ela disse isso? Disse. E desde quando uma professorinha entende de leis de justiça? Ela entende, ela entende. Ela entende de tudo. Foi ela que me ensinou tudo que eu sei, tudo. Quando ela chegou aqui, eu não sabia nada, eu não sabia nem andar. Ela me ensinou a ler, me ensinou a escrever, me ensinou tudo. E com tudo que eu aprendi com ela, eu ganhei essa prefeitura da senhora. Com toda a educação que a senhora tem, do Colégio Nossa Senhora de São Paulo, falando inglês, falando em francês, ela que me ensinou tudo e fui eu que ganhei. Nela eu acredito. E se ela me diz que a senhora está me enganando, eu acredito nela. A senhora está me enganando. Ela disse isso? Disse. Então você veio pra ajudar o Sassá. Vai ficar até o final do mandato? Decidiu ter o seu filho aqui em Tangará? Hein? Ah, Sassá. Ah, então ela não lhe contou? Não. Sassá, pensa bem. Vê se sou eu mesmo que estou enganando você. É mentira dela, é mentira, é mentira dela. É mentira dela. Fala. Diz. Você não... Diz pra mim, é mentira dela. Não é mentira? Sassá, eu ia falar pra você. Tchau, tchau. Fala. Fala.